Pronto? Pronto E aí turma Mais um vlogão começando Estamos indo ver Olha a emoção, olha a emoção Caramba Já deu até dor de barriga Já deu, já deu dor de barriga já Já deu dor de barriga hoje Estamos indo ver o coletor Como vocês viram na Thumbnail Já ficou pronto Meu Cara, o negócio Aí Jojo tá com a gente, deu pra ouvir, né? É, tadinha, tá com a semana Ela tá com a semana adoentada Então não tá indo pra escola E Aí trouxemos ela junto conosco Enfim O processo está andando O gol está andando, né? O projeto está andando Isso é muito legal, cara Você vai vendo assim Que o negócio tá andando E... Mas automaticamente você pensa Meu, tem coisa pra caramba ainda Ai, Batson, que desânimo Mas não podemos deixar a peteca cair, né? Não podemos deixar a peteca cair É... Vamos ver como é que tá A turbina já tá no lugar Parece que ele tá terminando o escapamento E a válvula lá O sistema da válvula Pois diz Segunda-feira, hoje é sexta Olha só como os vídeos estão saindo Fresco, fresco, fresco Segunda-feira Sexta-feira Só não sei o dia agora, certo? Hoje é dia... Vinte e seis Vinte e seis Vinte e seis E o vídeo tá saindo hoje Vinte e seis Vídeo fresco, cara Você é louco Ó, já pintaram o gol, mano Caraca Tem uma fulinaria ali Que desde quando a gente trouxe o carro aqui pro... Quando nós trouxemos o carro aqui pro João Nós passamos e vimos O gol Até como eu entendi Olha o gol Pau, 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 pau E agora passamos E o gol já tá pintado Tá pro lado de fora Legal, né? Mais um sendo restaurado Bacana Acho que eu tô indo certo, né? É, aqui mesmo Aqui mesmo, né? Uhum E aí Vamos ver Então o que eu tenho que falar pra vocês O processo é lento O processo é longo E lento Não desista, bebê Não desista Não se apague Assim Não Não fique triste Força Ontem mesmo eu tava conversando com um amigo meu Tiagão Do grupo dos quadrados ABC Ele Tem um Um GTS Já tá muito tempo aí na luta E aí, pô Aconteceu Já nas partes finais Na montagem do carro O guincheiro Foi lá e acabou O carro acabou escapando Do guincho Da plataforma E bateu na cabine do caminhão Quebrou o Lucas Rossi Cara Terrível, né? Mas fazer o que? Faz parte Tô falando isso pra vocês Tomarem cuidado também, né? Ficar esperto Que Acidente, meu O nome é Já diz É acidente Acontece Acontece Sem esperar Então Mas tomem cuidados Força E não vamos desanimar Beleza? Então Turbo like Comenta Compartilha Acabou de chegar aí Nós estamos montando um Gol GTI Colorado 9-2 Com a mecânica Do 16 válvulas Bebê Isso mesmo Um foguetão, cara Um foguetão Então Turbo like Comenta Compartilha Se inscreve E bora pra mais um Conteúdo gigante Play Mas vamos ver esse coletor Nossa senhora Meu Deus do céu, cara Olha que coisa linda Olha aí, turma Já chegamos aqui Olha o golzão Eita aí Olha só as naves, hein? E aqui ele falou pra mim Vim Que o chevetão Ficou pronto Olha aí, ô brabo Cheguei na hora H Olha isso Tudo bem, João? E aí, tranquilo? Tranquilo Olha esse chevette De arrancar Cara, esse daqui Tá mais bonito Do que carro Tem vários carros de passeio Que não é tão bonito Que nem esse Olha isso daqui, cara Esse daqui É uma pesão 16 válvulas, cara Olha o cabeçote Igual o meu Caraca, mano Olha aí Fez suporte de motor também Aí que os Zé Frizinhos Já não vão gostar Vamos falar Ah Um chevette com motor AP Praticamente, né? É um motor bem difícil de achar E extrai muita potência Desse cabeçote, né? Não O bloco alto também? Ah, deve ser Deve ser, né? Ele usa tudo O bloco alto Aí aqui você fez O coletor É o que tira mais potência É o coletor O caninho da válvula Na aplicatória O caninho da válvula Aqui a saída Legal Ele tá usando Uma booster É W45 Um autobuster É Que legal Aqui O que? Quatro polegadas? É Nossa, quatro Um polegada, mano Olha aqui saindo Tudo no inox Olha isso daqui Imagina o do Colorado, cara Você é louco Tô ansioso, hein? O João é brabo, mano Falei pra vocês O cara é brabo demais Vou deixar o contato dele Aqui na descrição desse vídeo Gaiola, foi você que fez? Não Não, né? Aí os caras fizeram túnel Tudo de aéreo Não chegou tão de arrancada, né, amigo? As caixas de roda Se liga na caixa de roda do carro O cara tá gastando uma grana Meu Deus do céu Deixa eu chamar a patroa aqui Pra dar uma olhada Nem vou mostrar meu gol ainda Olha aí E esse daqui é do meu carro? É Olha só isso daqui, mano Que chum de porra, mano É o que você queria Ah Nada mais coloquei Olha lá na turbina Vamos ver E agora Eu tava fazendo mistério Mas vamos ver esse coletor Nossa senhora Meu Deus do céu, cara Olha que coisa linda Aí a Vibande É Aqui, ó Ficou bonito, legal Ficou legal pra caramba, mano Nossa senhora Olha esse coletor, mano Olha isso, mano Que empolgação Tem que ser tranquilo, né É A válvula Ficou show de bola, mano Olha aí A válvula do MEC Eu tô usando uma MT400 Da MECTECH Vou deixar aquele abração pro MEC Meu Que válvula linda, cara Olha o destaque que deu nesse carro Dá vontade de andar sem grave Sem nada, mano E nós vamos deixar bonito Nossa, na hora que tiver bonito isso aqui, cara Vou abrir esse cofre Vai ficar lindo É O Dário Dando aquela mãozinha O carro é bem pesado E o suporte do... Esse aí ele vai precisar, mano Você é louco Galera falando Por experiência mesmo Tem muita grana envolvida Naquele carro ali Tem muita grana ali, meu Você é louco Olha esses pneuzão ali Bonito, né É Brinquedão de gente grande E o nosso tá aqui, ó Tô empolgadão Turma, eu estava editando esse vídeo E percebi Que eu não comentei Sobre As diferenças dos coletores Tá Entre o Chevette E a do Colorado Se vocês prestaram atenção Mudou o tom, né Tem assim A cor dos coletores É diferente Não é que É... Não é que eles são diferentes, tá É o mesmo material Porém Os dois É a Sinox Porém Um tá polido E o outro não Tá O do Chevette Tá polido E o meu Não tá polido Agora eu preciso Da ajuda de vocês A gente Manda polir Porque eu não peguei Esse carro ainda Eu vou tirar esse carro Segunda-feira Então a gente Manda polir E deixar igual O do Chevette Ou Não Deixa daquele jeito Porque daquele jeito Conforme ele vai esquentando Ele vai ficando um azul Um vermelho Vai ficando várias cores Me ajuda nessa parada aí Segue o vídeo Pra vocês terem uma noção Ele compra as curvas Depois ele vai fazendo Meu Diâmetro externo é um sete oitavo Um sete oitavo Diâmetro externo, né Caramba E a parede aqui É um e meio Não A parede é Um pouquinho mais Que três milímetros Ah Mais de três milímetros A parede Mais de três milímetros A parede aqui É louco Pesado É Vamos ver o Vou mostrar pra vocês Um pouquinho Do trabalho dele Isso aí é uma Uma TIG É uma TIG Uma TIG Só o da TIG Tá turma Só esse carro aqui Acho que você gravou Um sonata dele Ah Graveu o sonata dele Isso É isso mesmo Isso, isso Aí ele veio e falou Pô, esse carro aqui Eu falei Meu, eu não conheço Porque é o primeiro trabalho Que eles trazem aqui Que é o Portuga Foi o Marcelo Que indica Vamos ver a história pra ele Aí ele falou Não, esse carro aqui Já pegou o destaque Já olhou aqui Tá vendo É Ele veio fazer o orçamento Já viu o seu carro Já viu o meu carro Ele falou Esse carro aqui E tal Aí já mostrou No Instagram É isso aí Falei Eu nem sabia Nem sei de quem que era Ô, João O carro do entusiasta É O João tá participando Esse carro vai pro BGT Se Deus quiser Tem bastante coisa? Tem Mas, mano Vamos ter que Correr Embora Graças a Deus Tô conhecendo várias pessoas Do bem Que embarcaram No nosso projeto É do Daquele Compalde lá Olha aí Pra quem não sabe O João É o cara Que fez os coletores Dos dois gols Compalde, né Que o Zetec montou Que o TK gravou Isso aí Tá Foi o João Que fez os coletores Coletor e escape Ou só coletor? É Coletor e escape Coletor e escape Bacana Futuramente, João Aqui nós vamos colocar Nós vamos fazer Esse escapamento Até o final Por enquanto Não vai ser até o final Aí eu vou comprar O O O O Como é que fala? Ah, que é a válvula É, a válvula Esqueci O difusor, né Vou comprar o difusor A gente encaixa o difusor E Até o final Mas como a grana tá curta E o tempo também não Então vamos já Eliminar Vamos deixar o barulhão Saindo aqui na frente Aí ó Gente, fiquei muito contente Tá Não vou atrapalhar O trampo do João Eu ficaria o dia inteiro Aqui olhando esse carro Olha isso aí Cara Muito bonito Mas nós vamos ter tempo Pra mostrar isso aí Com calma Tá Show de bola João Parabéns, mano Valeu Tá ficando Obrigado Da hora pra caramba Eu mesmo Obrigado aí pela força Tamo junto Tamo junto Vocês viram, né Tá ficando da hora O projetinho Eu esqueci de gravar o final Tô gravando o final Em outro lugar Mas mano Tá ficando da hora Pra caramba Agora na verdade Eu tô indo buscar O Gol GTI Na car E é já Um outro vídeo Então A saga do Colorado Chegando ao fim Não está Né Mas tá andando Então já deixa Aquele turbo like Comenta Compartilha E bora pro outro Conteúdo Play